No vídeo de hoje eu quero mostrar pra você 5 top games de CSS que vão ensinar você a aprender CSS, a aprender propriedades mais avançadas do CSS enquanto você brinca, enquanto você se diverte. O primeiro jogo que eu quero mostrar pra vocês é esse daqui, o CSS Dinner. O site é flakout.github.io, desse jeito como tá escrito aqui, vai tá na descrição aqui os links de cada um dos jogos, certo? Esse CSS Dinner é um jogo muito legal porque vai ensinar você principalmente a usar seletores mais avançados do CSS. A gente sabe quando trabalha com CSS que pra você poder fazer alguma alteração, um elemento HTML, você precisa selecionar o que você quer, pode ser por tag, pode ser por classe, por ID, mas existem alguns tipos de seleções que são um pouquinho mais avançados, por exemplo, o primeiro elemento filho, um elemento específico de uma ordem, e aqui nesse jogo você acaba aprendendo brincando. Então, por exemplo assim, né, como é que funciona o jogo? Nesse lado a gente tem aqui o editor CSS, e desse lado o que seria o equivalente HTML. E aí ele diz o que você precisa fazer. Nesse caso, ó, se a gente passar o mouse em cima aqui, ó, a gente tem como se fosse duas tags chamadas pratos aqui, plate, tá vendo? Então a gente tem que selecionar os pratos. Como que a gente faz pra selecionar então esses pratos? A gente pode fazer assim, a gente pode usar o seletor plate, que seria os pratos, como se fosse pegando uma tag específica. Se a gente dá um Enter, aí beleza, passamos de fase. Aqui em cima ele marca que a gente foi pro level 2. E o que é muito interessante é que conforme você vai fazendo aqui, passando de level, passando de fase, aqui no lado você vai ter dicas sobre o tipo de seletor e como ele funciona, né? Então você pode, se tiver muito difícil, ler essas dicas, tentar estudar, né, pra você poder aprender a fazer a seleção. Um outro jogo muito legal que é bem interessante, principalmente pra você aprender os conceitos do display do tipo Flex, né, o Flexbox, é esse daqui, flexboxfrog.com. Esse aqui tem como objetivo você pegar esse sapinho e colocar sempre em cima ali da Vitória Regia, né, dessa folhinha ali, usando aqui as propriedades do display do tipo Flex. Então, por exemplo, eu quero que esse sapinho vá lá pro canto, né, aqui, propriedade eu teria que usar, eu teria que já usar o justify content flex end. Aí eu dou aqui um next. Opa, escrevi errado, é flex end. Dou aqui um next, aí, ó, beleza. Deu certo, coloquei lá, passei de fase. Vamos pra próxima fase. Outro jogo nessa pegada do Flexbox é esse daqui, ó, flexboxdefense.com. O objetivo desse jogo é você alinhar as torres de defesa no mapa pra que possa derrotar os inimigos antes dele chegar na parte de baixo. Principalmente pra você aprender esses conceitos aqui de Flex Start, Flex Angel, usando o justify content, né, pra você poder alinhar as torres. É parecido com o conceito do sapinho ali, né, só que num estilo um pouco diferente. Então, por exemplo, essas torres que a gente tem aqui, o objetivo é colocá-las aqui no meio. Então, aqui no nosso código a gente pode colocar o justify content como sendo center e a gente pode dar aqui um start wave. Aqui eu vou dar um start wave e aí vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se elas vão derrotar os inimigos. Beleza, deu certo. E aí a gente pode ir pra próxima fase, ó. Aí na próxima fase aqui ele já tá mencionando que a gente vai ter que talvez usar outros conceitos. Aqui a gente tem três torres diferentes. Então a gente vai precisar essa primeira torre colocar lá no final, essa outra torre a gente pode colocar no meio e a de baixo ali a gente também pode colocar lá no final. Então, aqui a gente pode fazer o justify content como sendo flex end. A segunda nós podemos fazer aqui o justify content como sendo center. E a última a gente pode usar aqui o justify content como sendo flex end. Acho que dessa forma vai ficar melhor. Vamos ver se vai funcionar. Vou colocar minha cara mais pro lado aqui. A gente dá um start wave. E aí vem os inimigos. Vamos ver se vai funcionar. Ui, deu um sustinho. Achei que talvez não ia dar certo. E assim vai, né? Você vai jogando aqui pra ir treinando os posicionamentos. O próximo jogo é o cssgridgarden.com. Esse jogo ele já trabalha com o display do tipo grid, né? E o objetivo que você tem é de pegar aqui a aguinha, né? E conseguir molhar ali a verdura, né? Por isso que é tipo de jardim. A ideia é essa. Então, aqui a gente vai trabalhar com o conceito de grid. Então, vamos supor que a gente queira colocar essa aguinha aqui. A gente vai estar colocando no terceiro quadrado. Então, a gente pode fazer assim. Um grid, column, column, start, 3. E aí, beleza. A nossa água foi pra lá. A gente pode dar um próximo. E ir fazendo as próximas fases, né? Na segunda fase, a gente já precisa colocar, vamos dizer, esse nosso veneno aqui, em cima das ervas daninhas. Então, a gente pode fazer lá o grid, column, start. E a gente pode ver aqui qual que é, ó. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente pode colocar na posição 5. Ó lá, conseguimos colocar o veneno. E aí, damos um próximo. E assim vamos. A gente vai fazendo as próximas fases. Agora, a gente precisa atingir os 3 aqui de uma vez só. E o que é legal é que aqui, ó, você tem as explicações que você pode ir estudando esse tipo de display. Que é o display de tipo grid. Então, ao mesmo tempo que você consegue fazer o joguinho, você também vai aprendendo como você usa essas propriedades. E por último, nós temos um site que é muito legal que é o cssbattle.dev, né? De batalhas. Batalha de CSS. Minha pronúncia de inglês não é muito boa, né, pessoal? Qual que é a ideia desse site aqui? Ele vai te dar desafios de estilos, como se fosse desenhos que você tem pronto. O que que você tem que ter de resultado. E aqui você tem que replicar. Então, eu vou pegar um bem simples aqui da primeira fase, ó. Ele tem vários graus de complexidade. O que que é legal é que você pode jogar contra outra pessoa também, tá? Fazer realmente uma batalha de CSS. Pra ver quem que consegue alcançar aquele resultado mais rápido. Então, eu vou pegar o mais basiquinho aqui, que é o número 1. Só pra exemplificar pra vocês. Desse lado aqui, nós temos a nossa saída, que é o nosso padrão inicial. E desse lado aqui, qual que é o alvo, o objetivo que você precisa alcançar? Então, como é que você faz? Aqui você vai ter o HTML, vai ter o CSS e você precisa tentar atingir aquele resultado. Aqui é até legal porque você tem como ver, ó, quando passa o mouse, qual que é o resultado que a gente quer atingir. Então, por exemplo, a gente tem ali o fundo de uma cor diferente. Então, a gente pode copiar aqui o background que ele dá aqui, né, as referências das cores. Então, eu vou trocar aqui por esse fundo aqui. Só que aqui já é da nossa div. Então, não vai dar certo. A gente precisa colocar o verde aqui. Vamos colocar aqui o verde. Beleza. Então, agora a gente já tá com o quadrado verdinho. A gente pode fazer aqui com o corpo da nossa página. Então, o bar, a gente pode ficar à vontade pra colocar o CSS que a gente quiser. Vamos fazer com o background dele vai ser esse marrom aqui. Vamos colocar aqui. Beleza. Já tô com o fundo marrom. Já tá ficando parecido, né? Só que observa que ele é sem as margens, ó. Ele tá bem grudado no canto e aqui a gente tem margenzinhas, né? Então, a gente pode fazer aqui no nosso bar o margem zero. Aí já grudamos ele no cantinho. E o tamanho dele, ó, é praticamente o dobro desse daqui, né? Então, a gente pode tentar fazer aqui um IDT200 e um H200. Ó lá. Beleza. Ficou bem parecido, praticamente igual ao nosso projeto. A gente clica aqui em Submit. E aí ele dá um score pra nós, uma nota aqui pra nós, né? Bem legal, bem interessante. E isso aqui é claro, um exemplo bem simples. Mas você pode usar aí o CSS em outros tipos de modelo mais desafiadores pra você aprender como trabalhar aqui com o CSS. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você se divirta aí com esses joguinhos de CSS. É incrível como a gente aprende quando a gente tá se divertindo. Então, tenho certeza que vai te ajudar bastante essas dicas que eu dei nesse vídeo de hoje. Se você quiser aprender mais programação web ou CSS de forma completa, a gente tem aqui no canal curso 100% gratuito. Você também pode ver o meu curso completo de programação web, que ensina entre várias coisas, além de HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, PHP, Node.js, React e muitos exercícios práticos. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!